O Vai lá, vai lá. Vamos passar, vamos passar. Vamos passar. Vamos passar. Passa aí. Passa aí. Passa geral, passa geral. Vai, vai, vai. Última a chegar é a Rostock e paga um cervejo pra cada caminhoneiro, tá? Ah, então falou aí, Bessé. Passa logo, meu Deus. Bora, Bessé. Bessé que não vai passar, não. Tenta, galera. Nossa Senhora. Ó, galera, ó. Agora eu tô falando. Se der pra passar o cara, passa, barra lá no canto. Ele não bate, não, o pano atrasado. Ele queria passar de mim no meio. Eu pensei que você ia puxar o gruminão pra lá. Mas você puxou pra cá, então... Aí... Bateu. Sai, Daniel. Sai, Daniel. Daniel já tá colado aqui. Eu... Eu já fiz essa curva aí mais tão lindas. Os dois empregos variaram. E pô, sem bater um caminho no outro. Aqui que é puxar o caminhão pra lá. Dá pra passar dois caminhões no outro. Tá bom. Uhum. Não dá nada, não dá nada. Eu não consegui. Nossa, veio mais 300km. Uou, podia tá... Tá... Desculpa, mas chegar pra alguns servidores pra cada caminhoneiro, hein. Já falei. Ah, então... Eu acho que você é o melhor. Nossa, é. Eu ia falar. Eu acho que Bessé que ele... Eu sei que aquele foi aí do caminhão dele, né? O que que tu colocou no caminhão? Meu caminhão tá normal. Tá com um motor de 700cv só. Pô, meu tá com 750 e tu me passa brincando? Tô sem... Tô sem peso. Então... A combina acelera é muito rápido. Pega 150 e tá rapidão. E outra coisa...